O VSM droppou a capa do Lucão, você não é? Foi. O Lucão está a 6 barra 2 aí, né? Nico versus VSM ali no tapete da B. Beleza, Phelps. É outra lá, Nico. E o VSM ainda pegou o Nico. Não vai pra cima não. Não vai pra cima não. Quebra os caras ainda, hein, Gal. Porra. Esse round aqui tá legal pra caramba. Ele vai guardar. Vai guardar, guardou. Guardou 5 segundos. Vambora, velho. Acredita. Round importantíssimo. Forçamos. A gente ainda também, né? A gente quebrou os caras lá. Mas a gente não pode perder o próximo round, velho. E o Phelps aqui, hein? Toma. Toma. Legal. Pausaram, velho. Pausaram. Aí o fluxo pausou pra trocar uma ideia. Os caras aqui é força, né? O time da G2 aí vai forçar também. Vai ficar aquele round. Cara, é aquele round pra gente abrir 5x2 aqui, velho. Pode sair rápido. E ficar mirando rápido. Tá, mas não tem uma comunicação legal, né, velho. Tá, tá, tá. O que é isso? E a arma do Lucão ainda caiu, velho. Beleza, Phelps e Lux conseguem aqui. O Phelps mais uma kill, 3x2. O Rux fica com a K. Mas tamo aí, beleza, VSM. Cara, o Nico no momento no bolso do VSM ali no BRM. VSM que é pai desse Nico aí, né? É? Porra, o plano já não ganhou do Nico? Ganhou. Só que o plano era o BRM ainda? Aí. Não tinha? Acho que o Nico não era do Phelps naquela época ainda, não? Ou já tinha saído? Caramba aí. Acho que o Nico era do Phelps ainda. Receba. Que beleza. Vamos! Ah, 4x2. Eco deles. Eco seco agora do time da G2. Tá muito lindo, velho. Esses caras pra ficar sério e tiltado é rapidão, né, velho? Caramba. O Phelps, ele tá com um pontinho bem pontinho, né? Uhum. Pontinho pontine. Ah não, o Nico não era mais não. Era o Cold que tava no phase. Beleza. O último Phelps consegue aí as duas primeiras kills. Já vem Phelpera, Phelpera. Opera ele, Phelps. Opera ele. Meu Deus, Nico. Caramba. Tá, mata a Dunk. O Oxi é uma inspiração pra mim. Tenho a mesma movimentação dele. Incrivel. 5x2, velho. 5x2. Continuar assim, velho. Vamos se despedindo, né? O último campeonato de grão com a M4 silenciada, velho. Vai sentir falta? Mano, eu acho que vai manter, viu? Você acha? Não tá nerfado a longa distância? Você testou? Ah, eu vi um videozinho ou outro ali. Não sei não, velho. Mas se tiver 30 balas também, eu tô... Vai, suave, Gal. Rauzinha volta a cantar, velho. Tem gente falando que tá boa, que tá ruim, que nada vai mudar, que não tá dando pra jogar com a silenciada. Eu ainda não testei, velho. A gente vai ver mesmo no próximo campeonato, né? Assim, o que que o treino tá dizendo, né? Porque o pessoal já tá treinando. O que que o treino tá dizendo já, né? Eu tô bem afim de assistir essa Nubis, velho. Isso que mais tá me chamando a atenção, velho. Na real, essa Blast World Finals aí, pra mim, é um rolê de vim pela Nubis. É, então. Ué, mas aí o VSM chegou sem... Nem, tipo... Guardou, guardou. Toma, monezinha. Seria legal guardar, só guardar essa W, velho. JKS já deu a letra ali, que o pessoal foi pro palácio. Vai chegando. Adotou. Nossa, será que o Woody vai se assustar? Ele acha que vai aparecer de longe, mas tá perto. Acha que ele tem vaga na seleção do B, T ou é banco. Será que o cara vai botar, cara? Mas nem banco, né? Nem cogitado, mais agressivo da Twitch. Meu escalvo favorito. Legal, guardou, guardou. Cara, o Woody ficou com 1 de HP, velho. Nossa senhora. Só tá mal dormindo, né, senhora? É, então. Mano, esse fonezinho incomoda todo mundo, né, velho? É, então. Não tem um jogador que eu vejo, caramba, velho. Que não dá uma arrumadinha, que não, né? Não, eu vou quebrar essa missão. O Brasil não perde em três de Copa do Mundo há 88 anos. Eu vi isso hoje. São 20 Copas, né, velho? Caramba, velho. É da hora ser brasileiro na Copa do Mundo, né, velho? Tipo, é meio que o nosso momento, né? Porra. Não, vocês estão falando é hoje, é hoje, é hoje. Olha. Muito meme, velho, muito meme. Muito meme, velho. Cai o JKS, mas cai também o Lux e Phelps, Rux, com duas kills, abriu esse bombear. 14 de HP. A gente já foi meio que guardar. Olha só, olha só. Epa. Isso, gira B, gira B. Nossa, mano, sério, sério. Sério, se o cara ir em base, ganhar o round, tipo assim, isso vai mudar o CS brasileiro. Pera mesmo, se isso aqui funcionar, muda o CS brasileiro. Ah, os caras não foram. Davi, Rips. Caramba, mas os caras não vão. Opa. Ah, velho. Caramba. Eu tô pelo 9x6 nesse Ralf, velho. 8x7 e o pistol, velho. É, eu tô, é o que é. Eu só tô, eu acho. Cara, se o Flux, se o Kunz que guardar essas três armas, tipo assim, eu acho que o importante é que deu ruim, os caras vão entrar e vão plantar. O que o Flux vai fazer? Se o Flux consegue guardar essas três armas e guardar o próximo round, e ganhar o próximo round, já tá legal pra caramba. Já estaria legal pra caramba, velho. Sabe como é que o Apocão, ele tá agora, velho? O Apocão já, já deve tá, tá tomando o Minha, viu? Já deve tá no, no suquinho pra ver o Cristiano já, velho. Olha. Ele postou que a cerveja fez ele apostar cinquentão no Brasil. Caramba, o Apocão ele tá de sacanagem com essas quantias que ele aposta, velho. Sério mesmo. Eu nunca vou me esquecer, nunca, eu nunca vou perdoar o 4 conto da quanta, velho. Sério mesmo, eu nunca vou perdoar o 4 conto da quanta. O cara tá de brincadeira, velho. 4 reais. Foda-se, o Lux bem na partida, né? 8 barra 4 aí. 4 reais é nenhum sub na Twitch, velho. Reflita isso, velho. O Apocão, ele me perguntou quanto era pra apostar numa combinada, o preço de menos que um sub na Twitch, velho. Esse cara tá de sacanagem, mano. Não faça como o Apocão, deixa um sub aí, velho. Participe do nosso sorteio. A parte do Moscou, Lucão, você tá dentro da smoke? Ai. Eu ia ter achado o Freg, né? Nossa, ainda achou a Freg. O Freg passou, vai causar lá no janelão, vai causar pra cima do Lux aí. O Woody tá tendo que se reposicionar também. Essa é a briga. O Woody consegue aqui em cima do Monelli. Beleza, Woody. Beleza. 3x2. PSM vai parar? Opa, já parou o plant. Parou o plant. Nossa. Calma, 2x2. Boa. Beleza, vamos. É só o Hunter. Ele é perigoso, ele é perigoso. Se ele matar o da base, vai complicar. Beleza, Zayud. Vamos. Que beleza. Vamos. Olha. Tá aí. Fala do Woody aí. Fala do Woody. Tigrão, você tá um dedinho atrás. Ah, de andar. Tio dedinho. Um dedinho. Dá um palo só. É. Ah, no replay, ó. Um e oito, um e sete, um e seis, um e cinco, quatro, três, três, seis. Era um dedinho. Mas pelo menos foi um spoiler do bem, né? Foi bem, foi bem, foi bem. Olha. Vamos. Mano, esse ano passou rápido, velho. Falando sério. Passa, velho. O ano passado eu não senti assim, mano. Esse ano, velho. Eu já tô me lembrando, velho. Que, pô, faz um ano já que estávamos em Barra Grande, né? Tá louco. Passa muito rápido, Tigrão. Muito, muito rápido, velho. Teve Major. Caramba. Que rolê da hora. Foi um bom ano, velho. Esse ano aqui foi um ano que eu vou me lembrar com carinho do ano de 2022, velho. E ainda tem Hexa do Brasil, velho. Porra! Começando daqui a pouco. Lipes todo dia no final do ano. Não, Pera. Pô, esse ano eu preciso fazer o Rebeillon da tribo no AP novo, velho, Tigrão. Vai, pega ele, pega ele, pega ele, Lopes. Eu animo, Gal. Toda uma estrutura. Beleza, Udi. Ai, que maravilha, velho. Cara, ó. Eu animo, Gal. Mas você coloca aquela dose? Coloco a de 80% aí. Com a dose polonesa eu animo. Qualquer coisa. Mano, e pra você ver, velho, tudo isso nas costas daquele round que guardou três armas, tá ligado? Foi, foi. Legal. Os deuses do CS adoram essas paradas, velho. É legal, velho. Vambora. Que é 11. Que é 11. O Brasil que é 11. Caralho, o Monezy, ele foi aqui atropelado pelo Lux, hein? Olha aí, velho. Lux jogando muito, muito bem, velho. Tá aí, Lux. Minha é bom, Lux. É, então. Teve gente falando no primeiro mapa. Pô, o Lux de um joga bem contra europeu. Olha aí, ó. Ele tava no meio de eu lá, como conheci ele pessoalmente. Ops. Eu conheci ele no evento lá do Flick, né? Toma, que tá fechado. O Rude tá performando, mano. Legal, velho. Aquele clutch que ele trouxe, né, velho? Aquele clutch ali, importantíssimo. Tá fechado o Bombe B. Oito pro time do fluxo aí de CT na Mirage. Já ganhamos aí o primeiro tempo. Quatro. Começa aí, ó. Começa as primeiras, né? Os primeiros semblantes aí de tilt. E a vovozela começa aqui, ó. Ah, é? A vovozela? Esse maluco que fica pitando durante o jogo vai ficar maluco, velho. Caramba, tá aí. Ou ele tá, velho, buzelando pro fluxo, né, velho? Oito a quatro, velho. Ico tomou a HS, mas conseguiu devolver em cima do Felsa. Molotov. Acaba caindo ali embaixo. O Lux tem que tirar a cara. Dual AW, é uma no Lux, outra no Zayud. Mano, você saiu um... Mano, eu tô aceitando dez. Tá ligeiro, velho. Tá ligeiro que vai subir, ó. Aí o Nico vai aparecer só rasgando, né, ó. A cara do Nico apareceu. Ó lá. Ó lá, ó lá. Perdão pelo spoiler, mas é a cara do Nico entrar ali nesse ângulo aí. É duro, velho. Tá muito aberto, velho. Tigrão, quando você se coloca na posição de folha, normalmente vem uma tesoura e te rasga, tá ligado, velho? É a posição da folha, mano. Tá pior que pra você ser tesoura nesse cara aí, você tem que ter a mão, viu, velho? Tem, mas porra. Mas se tem um cara que tem a mão, é o Nico, né, velho? É, velho. Ele é a tesoura, né? Beleza. Vamos guardar? Vamos guardar? Vamos guardar? A gente não tá com tanto dinheiro, não, velho. A gente não tá com tanto dinheiro, não, velho. Você precisa de um drop, velho. Agora não guarda mais já, também. Vai vir pra cima. Vai ficar quietinho a base. Mas aí explode, não explode? Tá com 20 de HP. Acho que no fundo ali da base não explode, velho. Valeu, valeu. 8-5, velho. Cabe 10 ainda, cabe 10. Quero ver na tela do Nico agora, ó. Tá vendo? Tipo assim, esse é um tipo de kill que é mais o lance, é mais sobre o cara que entra do que é o AWP. Na tela do Woody, ele não teve nem chance. Mas na tela do Nico, o jogo, ele favorece quem entra no ângulo. Então ele tem um milissegundo pra acertar o tiro. O problema é que muitas vezes o cara que tá de terra, ele não acerta esse HS, né? Aí também é meio que a velocidade que você abre o ângulo também. Isso, o Nico, ele abriu na velocidade certa ali, velho. Sabe o TH God, tamo junto, meu rei. Ó, Tigrão, vou falar o tempo aqui de novo, que deu uma largada aqui. É, 1 e 27? 26, 25, 25, 24, 23, beleza. Hunter. Caramba, toda hora esse cara que sai do caminho de rato aí, né? É. Já foi Nico, já foi Hunter, já foi Ruxi. Ó, o Woody mudou o ângulo até agora. É, então. Ah. Casado. Ué. Nossa. Olha o Ruxi. Ó, é essa terceira kill aí, tá ligado? Do VSM, mano. É, aí acaba, ó, que esse próximo round a gente vai jogar com pouca arma, velho. Se a gente tiver arma, beleza. É 8x6. Dá pra achar 9, velho. 9 de CT aí, tá legal, velho. Eu tinha pedido 9, 9 pistas. É, então. Os caras tão achando muito frag limpo, tá ligado? No meio ali, velho. É, perdendo as armas aí, velho. Aqui é 8x7, esse pá, velho. É fé, velho. É fé aqui. Já ganhamos, né? Já garantimos o primeiro tempo. Caramba, foi muita manfa, ele tirou o scope, velho. Tipo, se ele tivesse feito esse frag, esse round teria se desenrolado muito diferente. Porra. Eu acho que o VSM já teria colado no bomb pra ajudar ele. Se pá, ele teria achado mais um. O VSM tradava ele e gabarro. Pelps consegue aí a primeira kill. É o décimo quinto round. Fluxo 8x2, 6x6. E ficamos aí, velho. Fluxo 8x6. Ai, beleza Tá bom, tá bom, tá bom 4x3 O Nico tá desesperado Ele já tomou uma bala Já, já Beleza Que isso, hein, Felpera É verdade, o Cruzeiro O Lux Ele é o Hopps BR, ele joga de Fogadê Eu acho Nossa, ele já ouviu os dois Legal, Woody, legal Ganhou o tempo pro Lux chegar É só o Monezy 1x3, tem que tomar cuidado, ele é perigoso Boa O 96 tá ruim não, velho Porra Vou jogar de famas todo round Aí, velho Pô, 9x6, um placar bom, né Legal, legal Legal, né Podia ter sido um pouquinho melhor Mas, dadas as circunstâncias aqui Pô, Tigrão, ele tá Não era 13 horas? Tá rolando a bola? Tá rolando, né? A bola rola A bola rola aí No Catar Portugal, 0 Gana também, 0, velho Pô, já tá rolando a... A partida ele tá com quanto? Quase 18 minutos? Pensei que o Cristiano Ronaldo já ia ter feito uns 3 18 minutos Agora é 1,18 Ah, mas o time de Gana aí também é enjoado, velho Esses times da África aí Os caras não tão de brincadeira Os caras é... Mano, time de Senegal, né Forte pra caramba, time de Senegal, né Mano, eu aprendi esse rolê Que a África no futebol Não é brincadeira Com a Nigéria de Canu, velho Quem sabe, sabe, velho É, quem sabe, sabe, velho A voz de Galvão, né, velho Caralho, quem não chorou, né Pô, tá aí um uniforme que eu queria Eu piro muito esse uniforme antigo de futebol, Gal Aquele uniforme da Nigéria Nike, lembra? Uhum Nossa, era lindo aquele uniforme, mano Gal, você quer uma sugestão de um presente pra você dar pra mim algum dia? Que não é nada absurdo Legal, eu quero Mas que eu gostaria muito O quê? Eu queria uma camiseta da Seleção Brasileira de 98 Assinada pelo meu melhor amigo, velho Mano, essa aí é... É, mas de 98? É o uniforme mais lindo, na minha opinião, da história da Seleção Brasileira de 98 Ah, se você soubesse o que aconteceu em 98, será que você ia querer? Não, ainda quero, velho Porque pra mim aquele é o Prime R9, velho Ah Pô, eu acho lindo aquele uniforme, velho Precisa ter sido usada a jogar? Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Do guarda-roupa do cara Opa, ali ó O mesmo lugar, dois caras Eles vão fazer isso Bom, liga, vai me picar aqui Agora estou em meio daí, UD É, eu acho que... É, blancho Liga, liga Deixa eu jogar agora Olhando se ele passa a cabecinha A cabecinha, a cabecinha Só feche aí, só feche aí Dá tempo? Vai, vai, vai lá Boa, UD Esse round aí, cara Boa, vamos aí, mano Esse round ajudou bastante aí o primeiro tempo, viu? Zywood É o... Tigrão, desse negócio de coleção e tal Seja uniforme, seja cartinha com pedaço de uniforme É o match warm, tá ligado? Você tem duas coisas Nossa, isso aí é forte, hein? Então, você tem o retalho ou a camiseta Que foi só a camiseta, tá ligado? Tipo, patch, que aí é o patch Então tem um... Que é isso que você falou Pô, uma camisa do R9 de 98 É só o patch Aí você tem o... O... O warm Que aí é a camisa vestida Só que esse daí Já me contaram Que é meio paia, tá ligado? Mas é legal Que é do tipo assim O cara chega num lugar Aí ele... Chega o atleta, né? Chega o Ronaldão E aí a Panini, por exemplo Dá 10 camisetas pra ele vestir Que ele vai vestir Essas camisetas vão virar cartinha De que vão ter pedaços de camiseta Usadas pelo homem E ele bota 10 camisetas de uma vez Se passa e couber, ele bota, tá ligado? Ele usou Então é uma camiseta Que foi usada Pelo jogador Então o cara Pô, Tigrão É aquilo Cada um vai de um jeito, né? Se ele usou Botou em cima da camisa Se ele tirou a camisa Pra botar aquela Se ele botou um de cada vez O que é importante É que ele usou Não é isso? Aham E aí é o warm E tem o match warm Que aí ele usou Durante uma partida Esse é o high stakes total Esse é o high stakes total Quando é match warm É o bagulho tenso, velho Por exemplo O cordão dos shorts Do pai Que eu peguei na cartinha É um match warm O cordão ficou roçando Tigrão 5x3 Vamos plantar esse 4 Melou todo mundo Olha aí Legal 2x3, mas tá legal Ai, agora não tá mais legal Que isso? Que isso? Porra, vocês não dão esse backup De ninguém Porra, G2 Isso tá de sacanagem Olha lá Mano, você vê que o jogo é Cara, nós cala aqui Mano Cara O Rux Ele tá alegre com o CS Tá ligado, velho? O Rux Tipo assim, mano Tá aí um negócio Que a gente não vê muito Assim Um Rux Tipo, alegrão Tipo, ele tá alegre Ele tá satisfeito Com a gameplay dele Tigrão E ele não tá errado não, mano 4 galhara aqui, hein, mano Vamos Tamo por esse round aqui Pra brigar, né, velho? Vamos brigar 4 galhara 4 galhara 1 eagle O time do fluxo Vem Nesse 17º round É Rux Tem que aproveitar Rux No bombe B Junto com o Hunter O backup É o Monezy Que tá lá na janela 2 no bombe 2 no outro Padrão até o momento Aí é foda, né? Vamos ter cá Tem 3 no bombe B Mas vai dar Ó, só que foda Que o Nick já avançou Tudo, né, velho? Nossa, sim Caramba Nossa Nico Beleza É só O round Acabou ali Antes de Começar a execução Já Machucou Valeu, velho Valeu Round duro A gente não conseguiu Nem jogar O round aí Tem jogo ainda Mas sabe qual é Que é a diferença? Tipo assim Normalmente Quando é jogo de europeu Contra europeu Nessa avançada Que alguém dá numa ponta Tem alguém lá E pune o avanço E a gente fica maluco Olhando Tipo assim Caramba, mano Olha esse cara Dando esse freg grátis Só que aí Se não tem esse cara Marcando Acontece isso, tá ligado? É Tem 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 isso daí JKS Aqui é o eco, né Do time Do fluxo Toma JKS 9x9 Tudo igual A gente vai ter que brigar, velho É no Aqui já Já estamos pelo coração, velho Esse time do dia 2 Joga bem Essa mirada de CT, velho Historicamente Eu nem lembro Como foi Mas você lembra do papo Do 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 Meimirage Monesi Lembra Que das primeiras partidas dele Que ele amassava toda a miragem Beleza Eu não sei se você vai assistir o jogo aí na sua casa, Tigrão? Vou Vou Esse jogo aqui Se não for pro terceiro mapa Antes das duas horas Do duas horas Deve começar o Nave Liquid, velho É Rolling, né? É rolling É rolling Quem ganha Quem ganha essa nave Nave Liquid Porra, mano É um jogaço, velho Eu não sei Com essa nave em crise Essa Liquid Eu não sei É um jogo bom, velho Última no mês Eu dei o Liquid, né? É, então Porra, um jogo aí 50 e 50 Mas aqui é terceiro mapa, Gal Acredito Se Deus quiser Eu tô acreditando Eu tô acreditando O time do Fluxo tá jogando bem, velho É, eu fiz uma kill pra ele Consegue aí O UD, um X1 Quem leva? Monesi VSM Beleza, VSM Vamos Vamos Ganhou perdendo muita arma, né? Mas o KG2 também Perdeu todas as armas também Tamo por esse round agora, velho Tem o Mc10 Mano, esse aqui Esse aqui é pra É pra começar a sonhar o jogo, viu? Os dois estivem mal de dinheiro A gente tem que no mínimo plantar nesse aqui, Gal Bora Tem a Mc10zinha no Lux ali pra entrar Cara, um Três jogadores, né? Do time da G2 Estão de colete 1 Tipo, Tigre Lembra que eu falei do negócio da Herói? Que de TR tem uns rounds de Mc10? Esse seria o round, tá ligado? Dos caras que tem uma tática assim É, uma execzinha de Mc10 E não é muitos, não É os dois entrem, né? Pegar Hunter Os ângulozinhos de rato, né, velho? Olha esse pixel aí que o Hunter tava, velho Eu não vejo eles colocando esse carinho, né? Contra a Liquid Entrega, Nilby! 3x4 Ai Acertou Ele acertou o tiro Não, não acertou Era o Nico A gente tirou Bombear é nosso Olha como ele É... Saiu vivo Saiu vivo Será que os caras vão guardar esse round Pela vida do Nico e do Monezy? Eles vão guardar Guardar esse round Caramba, mano Que round Entrega, Rux Este é o horroroso Caramba, o Nico do cara no chat aqui É empresário do Rux Esse cara é bom, hein, velho Esse cara é bom, velho Esse é bom de negócio Esse aí, mano Porra Porra Depois me manda um e-mail aí Isso é bom, velho Gol do Cristiano Ronaldo Mas foi anulado, viu, tigão O pai fez falta aí Mano, o Rux é a cara do... Olha lá, olha lá Homem bom, velho Mano, você vê que ele é exatamente igual o BT, né Ele vem pra pegar a kill Ele vai pegar a kill Ele vai pegar a kill Aí ele não pega a kill Aí primeiro ele se lamenta Aí depois ele meio que deixa o time dele em choque Falando Dois caras indo B Dois caras indo B Vai B Mano, é a mesma comunicação do BT Quem sabe, sabe Não é isso? Mano, essa comunicação é complicada Cara, tipo assim Né? Ele tava assim Na mente dele Ele, caralho Chegou o meu momento Olha o que o pai vai fazer Olha aqui Olha aqui Aí ele morre Se desespera E deixa o time todo dele em choque E tira todo mundo do time de posição É igual demais o Rux, velho Enquanto isso A CIS comunicando em siglas de grão É foda, velho É foda, velho Mano, tipo assim Bendito seja o dia também Que a gente começou a perceber mais as diferenças Do que é a Europa E o que é CIS Não sei se é essa Mano, esse dia foi um dia importante Tá ligado? Eu não sei qual foi o momento exato, velho Eu acho que foi o momento Gambit ali Que apareceu O game Tiangster E aí não sei o que E aí Da pandemia Que a gente Caralho E essa CIS E essa CIS A pandemia Bufou a CIS Pode crer Eu acho que foi ali Que a gente começou a ficar ligeirão 2019, velho 2020, né? 2020 Eu lembro a hora que eu tive certeza Que foi o rolê do Deco On Win contra o plano É, então Eu lembro E isso aí Eu pensei Caramba, tem um bagulho na CIS diferente Todo mundo é bom Né? Né? Beleza, Lucãoz Que o importante aqui Pra quebrar os caras Ai, beleza VSM Já vem a trade 4x3 Tá na mão do Hunter Os caras só podem matar um Matou o primeiro Ele sabe Que o VSM caiu Ai, tomou HS Ai Reposiciona 20 segundos Já chega o JKS É só o Lucãoz 1x3 Caramba, velho O Hunter ficou com Pô 15 de HP Guardou 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 Cara, a gente ainda tem dinheiro Esse round Ele machucaria muito mais a G2 Do que a gente Né, velho A gente tem dinheiro aí Vai ter 3 AKs e 1 W Pra gente nesse próximo round Ainda estamos no jogo Os caras tão jogando 2B Pro, tipo Pro fight Direto, mano É, então Tipo assim Nesse momento Que entrou ali Matou um Viu que tinha outro E parou um pouco Podia ter Esse A Vamos girar Mas tinha 30 segundos Essa leitura Tal, eu nem fico Pá, velho Tipo, aí é do jogo Monesi Olha o Monesi, velho Ai, Monesi Baixou a pressão É, outro leão de BR, velho Esse menino aí Olha Lembra daquele clutch dele Contra O BR na inferno Nunca vou esquecer, Tigrão Contra o UD, não foi? Putz, acho que o UD ainda era O UD ainda era, velho Era o cartão postal O cartão de visita do Monesi Foi meio que aquela época, né? De, tipo, ó lá Olha 4 kills do Monesi Agora, Tigrão Numa boa Ele vai pro Ace Ou não? Será que agora Free Monesi? No contexto eu vejo o motivo De ir pro Ace, mano Já ganhou o primeiro mapa Tá de CT Vai empatar o jogo Eu entendo Vai pro Ace Ele não vai, velho Esse que é o foda, Tigrão Tá ligado? Ele já ganhou o primeiro mapa Espancando Ele tá 18 barra 14 Ele pegou 4 kills E ele vai ficar parado Outro tá indo, né? Mas ele vai ficar Ou ele vai Opa Ele vai Ele vai Ele não foi Ele não foi Olha lá Mas o importante é que o UD, hein, mano Opa, caramba Corroendo a grana, velho Aqui é pra manter vivo no game Pô, já pensou ele var agora De cima pra baixo? Aí é grafite Valeu, valeu, UD Valeu Pô, esse de jogar Molotov E saber que o cara vai dar o pique na Molotov Né, velho É leitura, né, velho Leitura, velho Vem que você convida o cara a se antecipar, né, velho Vem É Ainda era o Phelps ainda, né? Se tem um cara que quer abrir pra trocar o tiro honesto É o Phelps, mano Pô, Tigrão Eu tava pensando onde tava A peça do pai tá aqui comigo Tava aqui atrás de mim, ó Eu deixo a peça do pai atrás de mim aqui, ó Aqui, ó Quem tava perguntando o cordão, ó E pode ver ali embaixo, ó Tá escrito, ó Matchworm, ó Aqui, ó Nessa linha aqui, ó Tá aí, ó É o cordão dos shorts do Cristiano Ronaldo Usado uma partida aí, né? Caramba Quer tocar no cordão do pai, Tigrão? Quando você vem aqui em casa Não? Porra, Tigrão Esse post do R9, mano É? Eu não sou muito fã do Cristiano Ronaldo, não, mano Eu tô preso no futebol dos anos 90, agora Cara, tô com uma dúvida importante aqui Que eu acho que tem que ser, né? Será que ele usou esse cordão pra dentro do shorts Ou pra fora do shorts, Tigrão? É, isso aí Tem a ver com quanto custa, né? É, ó Até aí, né, velho Porque tem esse meta, né? Não tem esse meta? De, tipo assim Você bota o cordão do calção de futebol Pra dentro do shorts ou pra fora do shorts? Ah, e aqui foi O cara escreveu Seria legal Se ele tivesse usado Pra dentro da cueca Porra, aí Esse meta aí Eu já não sei, velho Olha 12 e 11 Pô, pra onde vai, né? Ele, ele Antes da copa Ele cortou relações com Manchester United, velho Estão falando que ele vai pro Vasco, Tigrão Será, velho? Já pensou? Tipo, o mundo estaria preparado Pra Cristiano Ronaldo no Vasco? Pô, tem até uma ligação, né, mano? Portuguesa, né? Com o Vasco? É, exatamente Seria legal, mano Eu animo, hein? Eu animo Eu compraria Eu compraria Uma camisa do Vasco CR7 Vasco É só o Kazé, velho É só o Kazé Comprar o Cristiano Ronaldo, velho Será que não dá? 11 Fluxo 12 G2 Ai, velho É duro, né, velho Porque assim, a gente tá Beleza, Lucão Beleza Tipo assim, o Fluxo não pode Deu uma sentida Opa, opa O Felps Faz sempre uma jogadinha do Felps Beleza, Luc A B é nossa Só segura Só segura Só segura É só não tomar essa aqui Beleza, Luc Tem jogo O Woody já foi pegar a C4 lá na base O Nico tá girando O Lucas já viu O Lucas já viu Mano, aqui o time da G2 não tem muito dinheiro, Tigrão Se os dois sonhar O Nico e o JQS sonhar E perder esse round A gente tá falando de Fluxo 13 G2 12, velho E eu não sei nem como é que fica, ó Eles têm que guardar os dois É isso aí, mais uma vez Aí vai nas costas do Woody que tirou aquelas armas naquele round que perdeu Pois é Tudo é uma história Que não para, velho Ah, e esse jogo aqui, ó Olha que legal esse momento O Fluxo Jogando todo mundo Jogando bem, velho Pô, quem matou mais Matou 17 Quem matou menos Matou 14, velho Em 24 rounds 3 kills de diferença De quem matou mais Pra quem matou menos Não, o Fluxo ele matou 11 Mas ele é da G2, né Olha lá A diferença na G2 É que quem matou mais Matou acho que 21 E quem matou menos Matou 11 Dá 10 kills de diferença, né O time Essas matemáticas são um gote demais Pô, Tigrão Essa matemática Eu acho que é um indicador Que o time todo Tá jogando Que bem, tá ligado Compacto Não tem um cara Carregando Tá ligado Não, é legal isso Na verdade O mundo ideal do seu time É esse que o Fluxo tá É isso Todo mundo somando Ai, o proibido aqui, hein Ai, a cara do Brasil É perder esse round Ai, meu coração Duas armas Uma K E uma M4 Beleza Plantando nem da Smoke Beleza 3x5 Mas C4 Tá plantada Os caras Têm duas armas Será que o time da G2 Os caras de USP Vai entrar na frente? O Nico Dropou a arma Pro Ruxi Nossa Legal, Phelps Chega pra somar Tá na mão do Phelps Plantando Nossa, olha aí Era segurar mais um pouquinho Velho Um pouquinho Toda alegria do Ruxi Ai Como dói E a mirinha do Nico Já não é mais um pontinho É uma Olha lá Ó É uma cruzinha Agora, né É Cruzinha branca Tomou o proibidelas, né É, mano Vamos lá Vamos ver se é o proibido Mais todos, né Se ganhar esse próximo round aqui Problema, olha só Já botou 3 caras ricos no G2 Já, velho Não, agora a gente Beleza A gente vai ter que Vai ter que rebolar aqui, Tigrão Não passa essa smoke não, Lucão Isso Só põe Isso Só põe Ó De nada Olha o que ele fez Que legal 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 Esse time do fluxo aí Muito potencial, hein Velho Muito potencial É, mano É muita qualidade individual O fluxo, velho Mas muita mesmo, velho Cara, eles têm É aquilo, velho Por exemplo Ontem Se você joga contra uma nave E sério mesmo Você perde na bala Na tática Na noção Você não tem o que fazer, tá ligado É o Muitas vezes é até o esperado Você chega aqui pra uma G2 Você perde na bala Na tática Na habilidade Na noção Beleza Mas esse time do fluxo Eu acho que ontem É o que a gente falou A gente ficou até meio par Porque o fluxo perdeu partidas Que um pouquinho mais, né Um pouquinho mais de Qual é a palavra? Um pouquinho mais de conceito Um pouquinho mais de Fundamento Fundamento Né Um pouquinho mais de De experiência Junto Podia ter colocado a vitória Pro fluxo E hoje Já estamos nessa mesma página Pelo menos aqui na Mirage, velho Mas, mano Isso aí A roleta me de contas O fluxo vai ter que provar Que tem esse potencial Pô, os caras ganharam De 0-0 Vamos lá, né Quando ganhou do 0-0 Foi uma vitória grande Ganhou do EG Ganhou de vários times Ganhou aqui no BR Mano, o fluxo ganhou Do melhor time do mundo Ganhou do plano, porra Então O KN tava jogando? Tava Porra Foi no Major, né Mas foi no qualifá De alguma coisa aí Caramba Esse time não O time do fluxo Tem muito potencial Individual, velho É que é foda Olha só Às vezes As brechas Tá ligado Legal, Lucãoz Já Tá ótimo Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Tirou a AW Beleza, Phelps Não aparece Isso Deixa os caras Pensar um pouco Tem um minuto e dez O bombear é nosso A C4 tá vindo Com o Zayud Já tem aí o Luxo Coladinho, ó A base é nossa Pediu a flecha Tá ótimo Tá bom Ó, ó, ó Beleza Legal, hein E aí, Ruxi Que tipo de jogador é você? Sonha, Ruxi Acredita no seu potencial, Ruxi Acredite nos seus sonhos, Ruxi Beleza, Ruxi Chegamos, hein Chegamos Tigrão Porra Eu juro pra você A gente não tá tendo muitas alegrias A gente tá tendo muitas alegrias É até a sacanagem Que a gente não tá tendo muitas Mas a gente não ganhou o Meijo no Brasil Que era o que a gente queria, não é? Teria um prêmio de consolação Tipo, um prêmio do Papai Noel Esse time da G2 Chegar cheio de risadinha Perder segundo mapa Num 16-14 Brasil E no último mapa O fluxo ganhar dos caras E os caras saem tiltados Mano Não é nem isso, Gal Não é sair tiltado É dar desbande no G2 Isso aqui é desbande Isso aqui é desbande Ô, ô Quem ainda não pediu Presente pro Papai Noel Esse ano Vamos mentalizar Torcedor do Fluxo Torcedor brasileiro Torcedor do SES Vamos pedir o desbande Dessa G2 hoje Gal, cancela o uniforme 9-8 Eu quero essa vitória Vamos? Beleza Mano, cara Ia ser da hora, velho Tipo, porra Ia ser Tá aí uma história legal, velho De risadinha no primeiro mapa Pra time desbandado Depois do jogo A cara da G2 E é esse round aqui, viu? Ó, aí os caras avançando de novo, mano Ó, os caras avançando de novo Vambora, vambora, vambora É o mesato mesmo round, velho Rolando, mais uma vez Legal, Monesi Erra esse tiro pra nós Erra mais esse tiro pra nós, Monesi Ai Ah, Monesi Tem round, tem round Tem round Olho nele Olho nele 2x4 O VSM Tá na mão do VSM Põe no VSM, cameraman Toma Leva esses dois Ah, valeu, valeu, valeu Saiu o plant A gente tá armado até o fim desse jogo, velho Ônibus do Brasil a caminho do estádio O Catar é duro, hein, Tigrão Não pode dar nome Tem a tapioca homofóbica E os caras não deixam o canarinho pistola entrar no estádio Você viu isso aí, velho? Caralho, que país duro, velho Porra O canarinho pistola teve que dar tchau pros caras no hotel, velho Porra, velho Duro, né, esse país, velho Porra É foda, velho Caralho Porque, não é? Tipo, eu li lá Parece que não pode, né? Olha Eu vou participar de um bagulho durante o jogo do BR Eu acho que os caras não deixam o canarinho pistola entrar no estádio Porque ele ia dar um pau nessa tapioca homofóbica, tá ligado, velho? Eu acho que deve ser por isso, velho Olha Sabe qual o Soares? Vou participar de um bagulho durante o jogo do Brasil Porra Porra Se fosse 10 mil, era, velho Muito obrigado, velho Mano, o PSM, ele já almoçou Ele tá almoçando, ó Ele tá almoçando, Tigrão Não tá, ó Tipo assim Pô, apreciando um prato Travou? Não Eu travei? Não Eu Deu um tchanzinho aqui Tamo por esse round, rapaziada Tamo por esse round Bora, garoto Lucas Pô, aqui Haja o que hajar Já é legal o NT do Fluxo, velho? Porque eu Ah, NT Tipo assim, mano A Blast é um campeonato Esses final da Blast É muito high stake, velho E você chega como time brasileiro Você chega normalmente com a pior seed, velho Você pega só a pedreira O time do Fluxo tá pegando A nave G2, velho É, mano, a Blast é um campeonato Como a gente vem pelo qual Pelo qual é a merda do NA Mano, sempre chega tomando porrada, né, velho? Porra, aqui, cara O PEN mais seleciono também, né? Eu já tô pelo NT aqui, velho Mas cabe mais Cabe mais JKS, olha o Molotov Mano, round aqui Se a gente ganhar A gente quebra eles Se a gente plantar e não ganhar A gente ainda tem uma boa arma aí Pro último round Joga não, cara Só esperando, é Isso, isso, isso Relaxa Tem tempo 50 segundos Encaixadinho O VSM Rico Ó, 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 ó Ai É, o PIS cai Um jogador aí do Fluxo 3x4 Isso, vem com ele Planta pra base Meu Deus 1x3 É só o Lucão 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 está vindo pelo meio Beleza, Lucão Ganha espaço Ganha espaço Não tem mais Não tem mais Pô, tira Mano, vai brigar ainda Nesse último round, velho Vai brigar Olha a grana dos caras Ai Mano Eu jurava que tinha plantado Pelo menos, velho Foi no limite, velho Quase Foi Ai, velho Ai A gente não tinha o cover Pra base ali, velho É duro, velho Vambora É no coração É no coração Ou até Um match point Pro time da G2 G2 15 Fluxo 14 A gente tem aí A gente tem aí 3 tech 9 Uma MAC 10 Na mão Do Lucão Beleza, Lucão Hunter Olha o Hunter Toma, H.E. no pé Vem a smoke Tem aí, a smoke Caiu o Phelps Caiu o Lucão Lux É só VSM 1x3 Calma 1x3 Ag2 Ag2